Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 e eu falei que ia aguardar mais um pouquinho acho que acabou de entrar no vácuo aqui não ainda não mas já tá quase no vácuo tem 3 microgramas aqui de oxigênio aqui ela vai se deletar né ela não vai conseguir sair daqui conforme ela tenta sair ela vai deletando até ficar no vácuo beleza vamos dar para gás aqui a visão e ok tudo certo então isso significa que esse sistema de tubulação não existe mais o último resquício de oxigênio tá saindo ali vou para deletar isso aqui mais nada certo vou deixar essa tubulação aqui por enquanto sabe quando pode acontecer um imprevisto vou remover essas bombas também não vou mais usar e eu cometi um vacilo no episódio passado vacilo eu poderia ter aproveitado aquele petróleo que ficou aqui nesses canos aqui e ter jogado aquele petróleo aqui no chão foi um vacilo eu deveria ter jogado aquele petróleo aqui no chão para eu ter uma uma superfície aqui para iniciar o meu sistema se eu ligar do jeito que tá aqui agora inclusive até desliguei manualmente aqui os resfriadores podem ver que eles estão a duzentos e cinquenta e quatro graus porque eles não tem para quem conduzir essa temperatura é eu acho que talvez eu possa trazer o petróleo para cá de novo e simplesmente é liberar esse petróleo que tá aqui dentro mas é muito demorado fazer isso aqui eu acho que é mais fácil do jeito que tá aqui eu fazer trazer o a água para cá mesmo com com garrafas é muito mais fácil e aqui ó e aqui tá de construção 10 horas lá eu acho que não tem necessidade de colocar aqui no chão um outro líquido por exemplo petróleo vai ajudar a conduzir melhor a temperatura com certeza vai ajudar a espalhar melhor essa temperatura na verdade né não vai ajudar a espalhar melhor essa temperatura mas se eu colocar aqui dentro uns 100 quilos por bloco mais ou menos eu acho que é mais que o suficiente eu acho que não precisa mais que isso não né e também tem outra eu deveria ter mantido o sistema de petróleo aqui desconstruir tudo não né eu deixei o cano aqui não é porque de qualquer maneira vou ter que fabricar o plástico aqui aqui eu pulo e esse daqui eu desconecto daqui assim aí porque eu vou ter que continuar fabricando plástico em cima de qualquer maneira eu tinha que ter mantido o petróleo lá não tem sentido eu fiz na verdade é eu vou colocar a produção e agora eu vou me ah não dá para passar e passar vou fazer assim ó por aqui passar aqui e aí sai por aqui o jogo quiser carregar obrigado e aí desce aqui vem por aqui e passa aqui aí assim tá vendo eu ia ter que trazer por isso que eu falei cometi um vacilo no episódio passado eu ia ter que de qualquer maneira ter que trazer para cá petróleo assim eu vou começar a jogar uma água aqui dentro a água a ativar alto engarrafar prioridade 10 você e você vão pegar todas as garrafinhas que tiverem disponíveis por aí na tela vão e vão trazer para cá ao passo que eu já poderia começar a limpar ali dentro né colocar aqui dois pensadores automáticos e um aqui acho que eles nem tem mais de construir os canos que eu mandei eles construirem ó vai virar vapor aqui ó encostar aqui e a vapor então pegando as garrafinhas de água que tem solta na tela é e a bomba manual eles só usam um de cada vez tá então tá vazando Gabriel tá extravasando lá mas eu não vou lá também é dele aí como eu falei ó a água e encostar já ia começar já virar vapor a temperatura do do resfriador sendo bem devagarzinho já deve tá cheio de vapor aqui dentro ainda não né conforme e o vapor encosta nesse bloco aqui que ainda tá 26 graus ele virar água de novo e pinga aqui embaixo outra vez né talvez seja um bom momento para talvez ligar já conforme eles vão trazendo água vai virando vapor acho que eu já vou ligar já para gente ver como é que vai se comportar isso aqui ligar isso aqui a temperatura por enquanto eu vou manter assim e a gente já vai vendo durante o episódio como é que vai se comportar essa troca de temperatura por enquanto nada né por enquanto nada porque estavam desligados tá vindo a 39 graus aqui a temperatura da água tá passando por aqui fazendo aqui uma pequena serpentina desce aqui sobe e entra de novo no sistema e aqui faltou aqui para trazer no petróleo para cá e eu acho que sei lá eu acho que tá talvez dois só produzindo plástico seja mais que o suficiente eu tenho que controlar a produção de plástica se não acaba produzindo demais né plástico tecnicamente eu posso produzir a opa e a conta e a bateria está cheia e eu acho que eu consigo resolver isso aqui colocando o grid para zero é isso mesmo quando eu coloco o grid para zero eu tô dizendo que é quando que é o receiver vai utilizar né então ele vai parar de utilizar quando a bateria chegar a zero é isso que eu tô dizendo aqui para ele aqui ó por isso que ele vai usar isso aqui até zerar mas por que que ele tá zerando ele tá zerando porque provavelmente não tá entrando eletricidade o suficiente então o que eu vou fazer eu vou dar mais um canal para aquela bateria tem alguma aqui que tá Ah esse aqui tá disponível eu vou dar o canal 5 para esse aqui também e vou colocar 5K e vou colocar 5K ficar igual os dois ficaram vamos ver se aquela bateria agora tá cheia uh beleza perfeito é isso mesmo tá vendo eu tava é retirando a energia da bateria mais rápido do que eu estava carregando quando eu coloquei dois é sander né na bateria agora eu consegui enviar 10k de energia para essa bateria ao passo que eu tô consumindo aqui 3.6 então eu tô conseguindo encher a bateria mais rápido do que ela tá esvaziando e eu já tô produzindo lá dentro lá um vaporzinho já ó apagarzinho tá indo né então aí meus planos é continuar o sistema eu fiz aqui um um esse cabo aqui porque eu tava com a impressão de que poderia ser que o sistema não tava no mesmo grid mas eu acho que não tem nada a ver não vou até deletar aqui só para ter certeza mas eu acho que não tem nada a ver não então o que eu vou fazer aqui agora eu vou colocar uma produção de plástico de cada lado né eu acredito que eu já possa até colocar esses isso aqui já no ilimitado é ruim de colocar no ilimitado é que realmente vai embora eles não vão parar né a não ser que eu de algum é um ponto de para ele parar colocar alguma coisa aqui para identificar ó quando chegar nisso aqui pode parar de produzir vidro é uma placa de pressão ou até mesmo um armazenador automático né para dar o sinal negativo é possível também vai pingar aqui embaixo eu acho que eu acho que é uma boa ideia porque aí eu posso controlar a quantidade de vidro eu posso fazer isso aqui ó um armazenador inteligente não armazenador automático armazenador inteligente pode ser de ferro tanto faz coloco um aqui um aqui tá na mesma reta aqui de onde tá pingando não vai fazer diferença nenhuma eu poderia colocar em outro lugar tá isso eu só tô colocando aqui aqui para a gente saber que é o do vidro aí é que eu coloco um alto coletor ele tem limite de peraí acho que o armazenador talvez ele tenha limite de temperatura talvez eu não não tem ele não tem limite de temperatura mas o alto coletor tem é o alto coletor tem 75 graus então tem que fazer de aço só para pegar aqui eu posso pôr até o chão aqui que ele já pega energia direta um aqui um aqui e aí isso aqui eu vou mandar um sinal e quando ele tiver cheio na quantidade que eu quiser que ele tem aqui dentro né eu vou mandar um sinal não para ele morrendo de fome oh oh e os tontanos um problema quem tá morrendo de fome Samuel eita e rapaz os caras quebraram tudo aqui certo isso aqui tá não tá mais morrendo de fome ele já foi comer ah o Gabriel detonou tudo aqui e por que que acabou essa água já tinha secado aqui xixi Maria como será que tá dentro dessa cabine eu abandonei esses caras aqui nossa senhora morrendo de fome a gente não pode ignorar né faz o bloquinho aqui volta seca essa água beleza tá voltando aqui lá eles vão se virando lá tinha 8 mil calorias lá ainda são pelo menos três ciclos os três lá aguenta eu acho que eu não vou gastar mais que esse episódio aqui nessa 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 base aqui que a gente só precisa finalizar né o sistema então eu já tô enviando os sinais para produção né eu preciso da energia para isso aqui então eu tenho que fazer a mesma coisa né então eu vou colocar aqui né então eu vou colocar aqui uma bateria dessa aqui e aqui eu vou fazer a mesma coisa vou dar um wireless receivers para eles aqui em cima ó assim mesmo esquema é vou remover esses cabos lembra que eu falei que ia remover que eu vou usar eles lá em cima na verdade eu nem preciso seja esse cabo aqui eu posso usar o cabo de 20k aqui em cima só que eu tenho mais metal refinado do que eu tenho é é metal normal ó a temperatura desses blocos aqui enquanto não chegar a 100 graus o bloco ó não para de 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 produzir aqui é vapor né é o vapor bate nesse bloco aqui que ele tá 97 graus pode ver que tem água em cima dele ainda tá vendo tá condensando lá dentro dentro do vapor então enquanto tudo aqui dentro não tiver pelo menos a 100 graus vai continuar dessa maneira aí já posso trocar os cabos aqui ó cabos de ferro passando assim e aí eu só vou dando os receivers lá em cima né é o problema é que eu não posso separar muitas linhas que não vou ficar sem né que nem essa aqui é é o meu canal 5 essa bateria aqui é meu canal 5 então eu já tô usando até o canal 6 eu acho tem que tomar cuidado tem que separar melhor isso porque só vai até o 10 ó todos os canais que já estão com 5k aqui é porque eu tô usando então canal 2 eu tô usando canal 3 eu tô usando 4 eu tô usando 5 eu tô usando 6 eu tô usando 1 eu tô usando e aqui é o 5 de novo e aqui é o 1 de novo né é isso mesmo então continuando então continuando aqui eu falei que ia fazer e eu preciso colocar eles separados bom posso fazer aqui ah só não vou ter aço né peraí eu vou ter aço eu não vou ter aço eu parei de fabricar vem cá se eu colocasse junto com esse sistema aqui essa bateria aqui se eu cancelasse esse aqui esse aqui se eu colocasse isso aqui junto com o de baixo será que ele suporta? porque eu dei dois para essa bateria aqui em cima aqui eu dei dois dois sistemas né faltou colocar aqui o porta não é que ele vai mandar um sinal para ligar quando encher assim e esses daqui pode meter bronca meu amigo faz aí o que tiver minério de cobalto minério de cobre pode fazer aço pode fazer ferro que eu vou trazer mais já já absalito para tungstênio não vou usar isso aqui não isso aqui eu não vou usar não é muito roubado isso aqui absalito para tungstênio gasta 70 kg de absalito é do mod tá? 20 kg de sal e 10 kg de fósforo não é fosforito é fósforo faz tungstênio mas é é muito roubado porque tem muito absalito no mapa minério de alumínio para alumínio tá ilimitado aí beleza alguma de ouro para ouro vou trazer também copio as configurações desse põe nesse tem quanto de água aqui no chão? 63 kg não porque que ainda não deu aqui ah tá não construiu esse bloco aqui então aí aqui eu vou trazer material fabricado né eu vou deixar 40 toneladas de vidro sempre pronto então vou deixar no máximo beleza? prioridade tanto faz porque ele vai pegar e vai colocar aqui dentro e aqui eu vou colocar material fabricado vidro só isso só isso ó ele tá mandando o sinal negativo né porque ele não tá ainda com 20 toneladas dentro dele de vidro quando ele tiver com 20 toneladas ele vai mandar o sinal verde esse sinal verde vai virar vermelho e vai parar a produção de... simples assim simples assim alguém podia vir para colocar um vidro só para a gente ver como é que vai se comportar né a prioridade aqui faltou... faltando aqui né eu tinha desconectado alguma coisa que eu não lembro que eu fiz aqui que eu mudei e... vamos ver como é que ficou aqui a situação ele vai produzir o vidro vai sair aqui 25 kg de vidro saiu temperatura altíssima vai pingar lá embaixo vai virar vidro na hora que pingar no chão já pegou ó a temperatura vai passar para o armazenador olha lá ó e do armazenador vai para o vapor aqui em volta todos os resfriadores... opa! deu uma quedinha ali na... na energia hein não deu para ligar 4 então é isso que eu não estou entendendo porque a bateria ela tem essa energia provavelmente um receiver não está dando conta mas ele consegue... liberar 4.75 carga potencial 8.76 carga atual 3.84 3.84 4. ah tá ele não consegue ele não consegue um sozinho não dá eu vou ter que colocar mais um desse aqui ó será que dá? será que funciona se eu colocar mais um? da bateria? tá bom porque pode voltar para a prioridade 9 pode ser e os produtores vão ficar sempre focados aqui dentro da sala do vapor mas tem de alerta amarelo ah tá esse daqui tá ok esses quatro aqui 10 19 até 8 tem comida tem terra tem água e... tem que começar a plantar né? só que não vai plantar por quê? quer dizer quer dizer vai plantar mas por que que não vai funcionar? porque o dióxido de carbono precisa de... o dióxido de carbono não o cogumelo precisa de dióxido de carbono eu tenho dióxido de carbono aqui né? tenho tá guardadinho só que eu preciso de uma atmosfera aqui dentro para eu fazer uma atmosfera aqui eu preciso de um airlock e eu acho que eu não tenho metal suficiente para fazer a porta de airlock eu preciso de 400kg eu posso desconstruir ou na verdade eu posso produzir né? posso fazer aqui um... produzir meu próprio metal aqui pô pagador de rocha chamar alguma de ouro requer barra de lama e para fazer aqui a lama precisa da água e da... e da terra tem aqui já tem 5 toneladas tá tranquilo beleza só queria verificar como é que estava a comida deles é... acredito que... amanhã sai a... a atualização do jogo é... acho que só semana que vem a gente vai ver essa atualização nessa base como é que está a temperatura do vidro olha lá ó... 125kg de vidro ó... e deletando toda... deletando não... transferindo né... essa temperatura não está sendo deletada essa temperatura só é deletada ela chega aqui na turbina né... por enquanto tá... a água tá passando a 21 graus vamos ver como é que está aqui já tá bonita de se ver muito bom como é que está aqui embaixo opa... olha aí olha aí coisa bonita 7 graus já aqui ó... transferindo aqui e essa temperatura aqui vai começar automaticamente a ser transferida em volta por que que vale a pena Marcelo fazer um sistema desse aqui em qualquer base não importa o tamanho tá... se você quiser fazer com um resfriador só se você quiser diminuir colocar uma refinaria uma forja quiser... sabe... diminuir todas as quantidades por que que de qualquer maneira vale a pena? não importa porque a partir do momento que você tem a água saindo daqui inclusive é muito perigoso o menos 5 né... não deveria colocar tão baixo assim não porque senão eu vou congelar minha água lá da produção de oxigênio vamos colocar aqui a... 14 porque se ela entrar a 14 ela sai a 0 e aqui para todos 14 graus não posso abaixar tanto a temperatura assim também né... porque senão... porque se essa temperatura aqui baixar demais ó... já está a 7 graus por exemplo aqui ó... aqui é a água normal aqui tem 14 kg de água se esse bloco aqui por algum motivo chegar a 0 graus ele vai congelar essa água e não precisa falar o que vai acontecer com o meu sistema aqui né... então controla isso... porque o resfriador aquático ele é muito forte muito forte então você tem que se controlar aí voltando no que eu estava falando a respeito é... do porquê esse sistema é válido para qualquer base que nem por exemplo vocês lembram que eu tive que parar a minha plantação de... essa minha plantaçãozinha aqui de flor de seda porque a temperatura subiu né... aqui está sem água agora mas a temperatura subiu demais tá aqui ó... 32 graus ó... então... esse é um problema né... e a solução está dentro dessa sala aqui porque a água já... quanto tem de água aqui no chão? 150 quilos vamos deixar jogar mais um pouquinho de água aqui já a gente para deixa eu trazer para cá petróleo... refinar... tá... tá... é verdade faltou isso aqui ó... é... eu só não vou ter por enquanto o aço mas eu já vou começar a produzir já já vou começar a produzir o ideal era que eu usasse o meu primeiro aço para fazer... o... esmagador de rocha de aço aqui dentro precisar dele aqui ele ocupa 4 de espaço 3... 4... putz... a prensa ocupa 3 só vai ter 2 espaços disponíveis aqui ia ter colado esses 2 aqui mais aqui ah... mas a prensa pode ir aqui embaixo estou viajando... esmagador de rocha aqui em cima tranquilo a prensa pode ir aqui embaixo certo... eu só puxo para baixo ali o... ó... e já iniciou o processo aqui ó... olha lá... está saindo daqui o petróleo não dá nem para ver a temperatura que ele está saindo mas ele está voltando para cá de novo a 100 graus então todo o calor despejado da refinaria que vira calor no vapor né... e é deletado nas turbinas aqui e aí voltando para cá ainda está escorrendo água aqui porque eu tenho que trocar esses blocos aqui todos para bloco de malha mas eu não tenho eu preciso trazer do outro asteroide lá do segundo asteroide trazer muito metal de lá para cá bom... vamos lá... voltando aqui é... a temperatura aqui está alta né... por isso que o trigo deu aquela baixada na produção então... o meu sistema de resfriamento ele passa aqui ó... ele passa aqui tranquilo aqui a aguinha 6 graus a única coisa que eu preciso fazer aqui nessa parte aqui por exemplo é puxar dois canos aqui nem precisa ser radiador tá... nem precisa ser radiador a gente pode botar o radiador aqui para resfriar muito mais rápido mas não precisa nesse caso aqui pode ser de obsidiana eu faço aqui ó... aqui ó... vou... até lá... e volto... plugo aqui... e plugo aqui... e... boto os cara para construir é claro né... em prioridade 10 porque senão não sou eu para construir aqui... eles vão construir isso aqui... tá... aqui eu vou usar o mod é claro né... mas você tem que... se você não tiver com o player você tem que desconstruir e depois construir de novo o player serve para isso aqui para quem não sabe ó... limba... tá... o meu sistema vai parar um pouco até que eles construam todos esses canos depois que eles construíram os canos vai voltar tudo ao normal e por que que você tem que ter uma ponte sempre plugada no seu sistema reabastecendo? por causa disso aqui... porque conforme você vai aumentando sua malha de resfriamento né... conforme você vai aumentando a sua área de resfriamento você vai precisando de mais água no sistema e essa ponte aqui é a que garante que o sistema sempre vai ficar sendo reposto conforme haja necessidade e aqui nós já temos já... temperatura já... baixou muito já aqui no meio né... baixou muito... ela vai acabar baixando agora só por radiação né... por estar radiando aqui a temperatura ela vai começar a resfriar toda a base agora de novo e a gente pode controlar essa temperatura toda através desses sensores aqui ó... é... demora tanto... é tão bom isso aqui que ainda tá no vácuo aqui ó... nem conseguiu resfriar esses blocos que tão aqui ó... esses blocos aqui ainda tão a 32 graus ah... por quê? porque o sistema... a água já ficou tão fria dentro dele... também ele tá parado agora né... mas a água já tava tão fria que os resfriadores aquáticos estavam parados ó... estão construindo já os canos aqui esses canos agora... vão começar a trocar a temperatura com essa área aqui e vai abaixar a temperatura dessa parte aqui e eu já posso começar agora de novo a... mandar pro... deixa eu desconfio... atrapalho ficar mostrando um sinalzinho vermelho que me incomoda eu já posso voltar mandar pra cá água né... a minha água ou... cadê minha água? ok... cadê minha água gente? ah... perfeito eu fiz todo esse sistema pra tirar esses canos daqui e não tirei aqui... 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 ó... já construíram os canos pronto... já construíram os canos olha lá... agora eu dei uma puxada... aumentei né... fiz um puxadinho no meu... no meu sistema de resfriamento olha lá... ele já vai começar a passar por aqui a água que tá aqui dentro tá trocando temperatura ela tá a 8 graus só que ela vai começar a trocar a temperatura com o cano que é de obsidiana e obsidiana é termorreativo né... e vai começar a baixar essa temperatura aqui eu posso simplesmente passar meus canos por aqui porque agora vai voltar a entrar água aqui né... aqui ó... vai voltar a produzir água aqui pro meu sistema de oxigênio que tava parado e aqui eu posso de novo puxar meu sistema pra cá... pra cá... pronto... e aqui eu voltei agora a produzir a minha flor de seda a temperatura vai baixar novamente né... essa árvore aqui debaixo aqui o lagafruta aqui vai até 40 graus se eu não me engano então não importava muito vai até 50 graus caramba... 15 a 50... então tem que tomar cuidado pra não baixar demais a temperatura do... aqui né... mas de 15 a 50 é um ótimo range é um range que dá pra trabalhar quanto tá de água aqui? já temos aqui 200 quilos né... espalhando esses 200 quilos aqui dentro nós temos aqui 380 blocos né... 200 quilos de água por bloco aqui em... 38 blocos isso vai dar... 7 e 600 né... 7... 600... isso mesmo 7 toneladas e 600 deu 380... deu 10 de altura certinho aqui vai dar... eu Marcelo... abre a calculadora 380... 380... 380... células... dividido... por... 7 mil... e 600 quilos... ao contrário... 600... dá 20 quilos por blocos dessa quantidade de água que tem aqui dá 20 quilos é pouco é melhor deixar cair um pouco mais de água aqui ainda é pouco ainda copiar as configurações deste pra este já temos produção de vidro incessante 125 quilos de vidro aqui conforme eles forem ficando sem o que fazer automaticamente eles vão vir aqui produzir é... por que que tá parando isso aqui? isso não poderia parar ou é o jogo que tá parando? não, acho que é o jogo que tá parando eles tão desconstruindo canos eles tavam desconstruindo canos por isso que tava dando aquelas travadinhas é isso mesmo aí, perfeito que susto? ó, a temperatura aqui já deve ter baixado já ó lá, já tá em 34 já comparando o que tava com 36 já baixou bastante, ó e aí se a gente quiser mesmo que essa temperatura baixe muito rápido agora que a gente já tem o sistema de cano aqui eu posso fazer alguns canos pontuais aqui é... o metal que eu tenho aqui que trocaria a temperatura mais rápido seria o ouro o ouro é termorreativo tem um dos menores... calor específico do jogo acho que ele só perde pro chumbo se eu não me engano a gente vem aqui e faz isso aqui ó coloca um na ponta coloca mais um aqui coloca mais um aqui mais um aqui mais um aqui mais um aqui isso vai fazer o que nesses pontos aqui a temperatura troque muito rápido a temperatura vai trocar muito rápido nesses pontos já deve estar chegando minha água aqui agora aí agora sim o susto que eu tinha tomado quando eles construírem esses canos aqui a partir do momento que tiver dois, quatro, seis, oito, nove quilos aqui sem parar sempre vai estar sobrando um quilo aqui em cima só que como não produz o tempo inteiro oxigênio aqui sempre vai ter água para produção de planta de seda beleza? sistema de vapor pronto só não tá vapor aqui dentro o tempo inteiro como eu falei porque os equipamentos aqui dentro ainda estão muito frios né? ó, esses do meio já estão quentes mas conforme for subindo a temperatura dos equipamentos aqui dentro essa temperatura tende a se regular essa porta vai ficar vermelha e essa porta vai ficar vermelha e aqui a ideia é que fique verde beleza? a gente se vê no próximo episódio valeu! falou!